Salve, salve meu amigo, minha amiga, você ligado no Tomazão TV, que prazer estar com você de volta. Vamos voltar à nossa rotina normal, porque a segunda-feira foi especialíssima para mim, poder estar com o meu maior ídolo do futebol, o Zico. Se você ainda não teve a oportunidade de assistir ao vídeo anterior, uma entrevista exclusiva aqui no Tomazão TV com o Arthur Antunes Coimbra, o nosso querido Zico, que esteve em Belém nessa segunda-feira fazendo uma palestra, uma interatividade muito legal com o torcedor, com o seu público. Vale a pena conferir. E nós aqui no Tomazão TV, voltando à nossa rotina, lembrando que é sempre bom você assinar o canal, acionar o sininho e deixar o like, quanto mais like, melhor, para valorizar o nosso canal. Vou ficar muito feliz com você dando uma força aí. Com 30 mil vai ter o super sorteio, vai ter um super sorteio. Com 25 eu anuncio, além das camisas de Remo, Paissandu e Tuna Luso Brasileira. Tá bom? Globo Esporte Magazine sempre dando essa força aqui ao Tomazão TV. Então pode chegar, se inscreva e venha ser feliz com a gente aqui. Dá essa força para o canal, que eu também vou ficar muito feliz. E interaja comigo, hein? É sempre legal. Não é obrigado a concordar comigo, nem eu concordar com você. Mas podemos trocar um bom papo, uma boa interação. Papo reto, papo reto, papo reto. Bom, o Paissandu tem aí essa semana o jogo da sexta-feira contra o Havaí. O Havaí também não está numa situação boa. Demitiu o técnico Barroca. Vem com o Interino. Tá à procura de treinador para ver como é que o mercado está complicado. Não é só para o Paissandu, que buscou aí até o último momento alguns nomes na praça para reforçar o elenco. E até técnico está complicado de se contratar. Mas o Paissandu tem aí, eu diria, um elenco homogêneo. Tem alguns problemas? Tem. Principalmente a questão da finalização. E mais uma vez não vai ter o Nicolas no ataque, ainda se recuperando da lesão. Mas o Lucas Maia vai estar à disposição. O Biel, principalmente. O Robinho, nem tanto. Mas pode ser uma opção. E aí o Paissandu não muda tanto. Só que o Kevin vai na lateral em função da expulsão do Brian. Então o Paissandu tem, o Hélio, que tem aí estratégia importantíssimo. Não pode perder ponto em casa na sexta-feira. Jogo na Curuzu, 19h30, com tudo a favor. Talvez iluminação nova de LED, gramado recuperado. E não tem desculpa. Tem que ganhar do Havaí sexta-feira pela Série B. Ponto. Beleza? Então fica aí o recado para que o Paissandu possa realmente responder ao seu torcedor dentro de campo. E para o Remo, para sermos rápido e objetivo, essa cobrança tem sido sistemática, principalmente depois da segunda derrota. São dois jogos, duas derrotas, nenhum ponto. Lanterna da Série C com a maior folha da competição. Não cabe. Não pode. E se tiver contaminação, se tiver coisa ruim lá dentro, tem que tirar. Eu já disse isso no vídeo anterior. Falei até no Bola na Torre domingo. O Guerreiro não concorda comigo, mas eu acho que tem que ser por aí. O presidente Tonhão já fez essa cobrança junto à comissão técnica. Os próprios jogadores têm que se cobrar também esse resultado. O jogo é contra o Botafogo da Paraíba, que tem Renier e Wendelomar como os dois zagueiros. Renier, inclusive, é o titular. Acabou de ser dispensado no Remo. E olha só como são as coisas. E o Evandro, aquele lateral que ano passado foi muito bem no Remo, quando veio do Águia, foi para o Madureira e agora está lá no Botafogo. Então, ainda tem essa porra de lei do ex aí. Eu vou te contar. Tem que ter muito cuidado. O Remo não pode vacilar nesse jogo de domingo falando sério. Tem que pontuar. Até porque depois tem dois jogos em casa, contra o Floresta e contra a Tombense. Então, é a hora da recuperação. Porque aí vai sair dessa zona maldita com certeza. Se conseguir pontuar domingo e vencer os seus dois jogos em casa seguidamente, porque vai ter essa obrigação, e aí alivia a pressão para o Borínigo poder trabalhar com mais tranquilidade. O Matheus Cunha pode ser uma solução para o ataque. Já vai estar em condição. E até o Adson, que foi aproveitado, apresentado, ele, estando no BID, pode ser aproveitado no jogo. Mais uma experiência, porque o Remo precisa ajustar esse meio campo que não está encaixando. E tem nego que precisa jogar. Tem que dar resposta. Até o Ronald, que eu tenho elogiado tanto, não jogou nada. Jogo passado. Matheus Anjo, será que ele tem que ser titular? Vai jogar fora. O Remo precisa de qualidade no meio campo. Precisa ir para cima. Então, é a hora. E com relação a essa pressão de dinheiro, não ficou muito claro esse negócio de quitação da dívida trabalhista. Se o Remo quitou a trabalhista, agora tem um problema com o INSS, porque apareceu uma dívida de 2 milhões e cotas bloqueadas. Então, será que vai voltar essa assombração de novo? O Remo vai viver esse problema de cotas bloqueadas? É muito complicado isso. Quando a gente dá a notícia, festa no TJ, Tribunal de Justiça do Trabalho, TJT, e aí entrega de diploma, não sei o que e tal, e aí o Remo agora tem cota bloqueada, porque são dívidas tributárias. Aí fica difícil, né? Tem que ficar de olho. Cobrança tem que ir para cima, tem que pontuar, e o Botafogo da Paraíba é o adversário de domingo. Sexto Paissandu, Domingo Leão. Valeu, galera. Estou ligado. Qualquer momento, voltamos com mais informações aqui no Turma Zão TV. Conto com você. Um abraço. Conto com você.